E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, pra retomar com grande estilo, eu trouxe um vídeo muito pedido lá no meu Instagram, que é um vídeo mostrando um mini-tour pelos meus materiais de papelaria favoritos e também os mais legais. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra sempre receber as notificações dos meus conteúdos. E já aproveita e me segue nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Antes de tudo, vou fazer uma breve introdução pra vocês. Quem me acompanha nas outras redes sociais já reparou que eu tô sempre mostrando dois cantinhos de estudo diferentes. Um deles é essa mesa que fica aqui no meu quarto, que geralmente eu uso de cenário aqui pros vídeos do YouTube. E o outro é um cômodo aqui da minha casa, que eu tenho um espaço maior pra poder deixar todos os meus materiais de estudo e ter um pouco mais de conforto na hora de estudar. Vou começar por esse cantinho aqui, que é um cantinho que sempre o pessoal lá no Instagram fala muito. E assim, esses itens que eu vou falar primeiro, apesar de não serem itens propriamente ditos de papelaria, né? São itens de organização para os meus itens de papelaria. Então eu acho que vale muito falar um pouquinho sobre eles. A começar por esse organizador aqui, que eu comprei lá na Shein, se eu não me engano foi uns 15 reais. E eu acho que ele dá uma estética muito bonita, né? Aparência assim de... tem muita coisa, mas fica com a aparência de organizado. Esse porta-canetas aqui, que ele é duplo, comprei também na Shein. E eu gosto muito dessa organização vertical das canetas, apesar de ele estar um pouquinho bagunçado agora, mas eu gosto muito dessa visualização assim vertical, acho que fica bem legal. E por último, eu comprei esse aqui na Shopee, porque eu estava sentindo falta de mais espaço para as minhas canetas, que são poucas, né gente? Graças a Deus. Então eu resolvi comprar ele também para completar aqui o espaço. Falando aqui rapidamente dos itens que eu deixo nesse organizador aqui, eu sempre deixo aqui o meu fone, não é de papelaria, mas estou só mostrando. Muitos post-its, sempre tem post-its, gente, nos meus cantinhos de estudo. Esse aqui é o meu carregador portátil. Mais post-its, claro, de várias cores. Essa aqui é uma cola, deixa eu focar. É uma cola num formato de leak paper. Eu amei isso aqui, gente. Quem me mandou foi o pessoal da Multicores Papelaria. Lá no site deles tem diversos itens de papelaria, muito acessíveis e muito diferentes. Eu gostei bastante. E aqui embaixo tem mais blocos adesivos e mais marcadores, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Já deu a perceber. Esse daqui é um post-it transparente, uma nota adesiva transparente. Também é lindo, olha. Eu esqueci o nome dessa marca aqui e eu tirei da embalagem. Agora, passando aqui para a parte das canetas, gente. Canetas eu tenho muitas, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês as que eu acho melhor, as que eu prefiro, né? Para escrita e para estudo. E também algumas que eu acho, assim, bem diferentes. Eu já vou começar falando dos meus queridíssimos, que são esses marca-textos da CIS. Esses marca-textos aqui da CIS eu uso praticamente para tudo. Tanto para resumo manuscrito, quanto para marcação em livros que tenham páginas finas. Ele não costuma passar muito, porque a cor dele é bem, assim, bem fraquinha mesmo. Eu já mostrei ele, inclusive, em alguns outros conteúdos do meu vídeo de estudo da Leiceira que eu tenho aqui no canal. Eu mostro marcações no caderno de Leiceira com ele. Eu gosto bastante. Peguei aqui também meu top 3 de canetas em gel para fazer resumo, gente. E eu simplesmente amo essas canetas da Pentel. Da linha NRGEL. Elas são ótimas canetas em gel para fazer resumo. Essa aqui da PopLol, que é da Pilot, também é maravilhosa para fazer resumo. Eu gosto. Elas têm a ponta bem fininha. E eu, particularmente, sou muito fã de caneta em gel para fazer resumo, para fazer anotações. Eu acho que a letra fica bem bonita. Aqui embaixo eu também tenho esses mini marca-textos que eu recebi recentemente lá da Animativa. Eles são muito fofinhos. Eles são pãos pastéis. E têm as cores bem fortes. Então, eu gostei bastante. Estou testando. E tenho aqui também uma fita decorativa da Tilibra. Para usar no planner. Achei muito fofa. Tem essa cola aqui que a Tilibra também mandou. É uma cola bastão na cor rosa. Muito fofa, né? Como eu falei para vocês, eu tenho dois cantinhos de estudo. Aqui no meu quarto eu deixo bem pouquinho a coisa mesmo. São mais, assim, alguns itens para a sobrevivência básica, né? Caso eu esteja estudando aqui e precise de alguma coisa. Aqui também tem algumas canetas que eu esqueci de mostrar. De ponta fina dessa marca aqui. Buji. Elas são uma ponta super mega fina. Olha isso. Eu comprei na Shopee também. Se eu não me engano, eu comprei o kit com 10. Há quase 20 reais. 16 e pouco. Foi alguma coisa assim. Olha. Vieram várias cores. Eu gostei muito. Tem algumas outras cores que estão lá no meu outro cantinho. Mas eu gostei muito delas também. Aqui nessa parte fica esse suporte. E sempre que aparece nos vídeos o pessoal me pergunta o que é, gente. É um suporte para o iPad ou para o celular. Eu posso colocar aqui tanto o celular, né? Quanto o iPad na horizontal sem nenhum problema. Ele é de madeira. Ele é lá dos meus parceiros. O suporte de livro e o DF. Todos os suportes deles de madeira são maravilhosos. Têm uma qualidade excelente. E combinam muito, né? Com o cantinho. Eu acho que dá um ar super fofo. Essa lumináriazinha aqui de árvore. Todo mundo pergunta também. Ela é da Imaginário. E apesar de não ser um item propriamente dito de papelaria. Eu acho que vale falar sobre alguns itens de decoração, né? E para finalizar os itens aqui por essa mesa de estudos. Eu comprei esse suporte aqui que é para organizar os livros. Eu vou tirar ele para vocês verem. E eu comprei esse suportezinho aqui na Daiso, gente. Eu achei ele tão bonitinho quando eu vi. Eu estava muito querendo alguma coisa para deixar os livros que eu queria colocar aqui nessa mesa, assim, bem organizadinhos, junto. Bem pertinho aqui desse suporte que eu já tinha. Eu achei também que ficou um cantinho super fofo com os livros que eu estou querendo ler agora, nesse primeiro semestre de 2024. Já que eu falei aqui de Daiso, gente, no dia que eu comprei esse suporte para os livros, eu comprei também esse caderninho aqui super fofo dos personagens da Disney. Que depois que eu fui ver que era um calendário, assim, nesse formato mensal, né? Eu achei, eu comprei achando que era um planner, mas assim, é só o calendário mesmo. De qualquer forma, gente, eu achei isso aqui a coisa mais fofa do mundo. Não que eu já não tenha planner, eu tenho, né? Mas não perdi mais, olha só, que coisa mais fofa. Fiquei encantada, eu estou até com peninha de usar isso aqui. Mas como ele é bem pequenininho, o tamanho da palma da mão, eu acho que fica ótimo para carregar na bolsa. E já que eu estou falando de tamanho de bolso, gente, vou mostrar também esse planner aqui, que é um tamanho de bolso. Para poder carregar tanto na bolsa, tem alguns estojos, eu tenho um estojo grandão que cabe ele. E quem me enviou também foi o pessoal da Multicores Papelaria. E eu, com certeza, vou usar muito esse planner esse ano. Porque, assim, eu vou entrar em uma nova rotina esse ano, né? Quem me acompanha no Instagram já sabe do que eu estou falando. E eu vou ter que evitar pesos, né? Muito peso na bolsa. Então, esse aqui, para quem passa o dia inteiro na rua, gente, é ideal. Porque você consegue anotar os seus compromissos nesse plannerzinho aqui de bolso. Chega em casa e você só passa os seus compromissos que você anotou aqui para o seu planner normal. Se você é uma pessoa, assim, doida da organização que nem eu. Porque eu tenho um planner para cada coisa. E agora vamos passar para a segunda parte do tour pelos meus itens de papelaria favoritos. E esse daí é o meu cantinho de estudos, efetivamente. Esse cantinho fica num cômodo da minha casa e eu uso ele exclusivamente para os estudos. Porque dá para ver que ele tem bastante espaço para guardar todos os meus itens e também os meus livros. E aqui, nessa mesa de estudos, eu vou começar mostrando para vocês os meus cadernos que eu tenho por aqui. Apesar de eu ser uma pessoa, assim, quase 80% digital, gente. Eu sempre comento isso lá nos meus perfis. Eu ainda tenho alguns materiais que eu mantenho manuscritos. E aí eu tenho alguns cadernos para me auxiliar com isso. O primeiro é esse caderno aqui. O modelo dele chama Skodisk. Ele é lá da Impressos Story. Ele tem esse sistema de folhas reposicionáveis, né? Ele é argolado, igual os modelos do Caderno Inteligente. E eu peguei e separei ele para utilizar para os estudos do TRF2 que eu vou fazer. Por enquanto, ainda não tem muita coisa nele porque decidi que eu ia fazer esse estudo em dezembro. E eu não comecei, efetivamente. Mas esse caderno eu vou separar para isso. E o design dele dispensa comentários, né? Ele é lindíssimo. Esse aqui é o tamanho médio. Você pode ver que ele é o mesmo tamanho médio do Caderno Inteligente. É basicamente o mesmo tamanho. E eu gosto bastante. Esse Caderno Inteligente aqui, se eu não me engano, o modelo dele chama Fairytale. Alguma coisa assim. E eu utilizo muito ele como meu caderno de erros. Quem me acompanha há mais tempo já está cansado de ver esse caderno por aqui, né? Eu utilizo ele como meu caderno de erros. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre como eu faço esse caderno de erros. Eu escolhi esse modelo de caderno aqui para fazer as anotações quando eu estou fazendo questões. E assim como o outro modelo que eu já mostrei para vocês, gente, o que me interessa muito nesse tipo de caderno aqui é o sistema reposicionável. Ou seja, eu posso tranquilamente tirar essa folha daqui, fazer as minhas anotações e depois reposicioná-la aqui de volta. Ou então, se eu quiser, eu posso tirá-la daqui e colocar em outro divisório justamente por conta desse sistema de folhas reposicionáveis. Eu gosto muito, eu inclusive prefiro até do que fichar, porque você vê esse caderno aqui que tem um tamanho bem compacto, né? O próximo caderno é esse caderno aqui da Tilibra, que tem a tecnologia Tilibra Connect, gente. Eu acho ele lindíssimo também. Ele é um caderno de 10 matérias. Ele é bem grande. E eu ainda não dei, assim, um uso para ele. Confesso para vocês que eu estou um pouco em dúvida sobre o que eu vou fazer com esse caderno aqui. Mas ele é tão lindo que eu tenho até pena de utilizar ele. Eu recebi ele lá da Tilibra, no unboxing maravilhoso que eu fiz, para mostrar para vocês sobre a tecnologia desse caderno aqui. Que é a tecnologia Tilibra Connect. Aqui nos quatro cantos das folhas desse caderno, tem QR Codes. E aí, assim que você faz o seu resumo ou a sua anotação, você abre o aplicativo da Tilibra Connect e escaneia a página do caderno direto para o aplicativo. Então, você pode ter o resumo tanto manuscrito aqui no caderno, quanto digitalizado no aplicativo. Eu achei isso aqui genial. E por último, mas não menos importante, eu também tenho esse caderno inteligente aqui. Acho que o modelo dele se chama Purple. E ele é o tamanho G. Eu adoro ele, porque eu acho essa cor lindíssima. Assim, roxo é uma das minhas cores preferidas. Então, eu achei ele muito lindo. E ele é, como eu falei, um caderno inteligente. Tem aquele sistema de folhas reposicionáveis. E eu comecei a utilizar ele para estudar para questões dissertativas e sentença para a prova de magistratura. Então, é aqui que eu mantenho as minhas anotações quando eu estou assistindo alguma aula de sentença ou de questões dissertativas focadas na magistratura do trabalho. E já que eu estava falando de caderno, vou aproveitar para mostrar para vocês essa belezura que eu tenho aqui, que é o fechário de fichas lá da A-Craft. Gente, esse fichário aqui é simplesmente uma obra de arte. Me falem vocês. Eu uso muito ele para duas matérias, basicamente. Processo do trabalho, por quê? Porque quando eu comecei a estudar processo do trabalho, eu já estava fazendo esse sistema de fichas. Então, vocês podem ver, eu tenho muitas fichas dessa matéria. Então, para mim, não fazia sentido repassar elas para um outro caderno. Ou então, colocar no iPad, já que eu já tinha um material tão recheado aqui. Então, eu mantive o estudo dessa matéria aqui nesse fichário, utilizando as fichas, né? E o fichário da A-Craft. E eu gosto bastante, gente. Eu faço muitas fichinhas aqui. E teve uma época que eu usei muito também para estudar regimento interno de TRT, quando eu estava estudando para o TRT3. Então, geralmente, quando eu estou estudando para alguma prova específica e tem regimento interno, ou alguma legislação muito específica, eu gosto de fazer fichinhas, né? Enquanto eu estou lendo a lei, eu acho que, assim, para mim, é uma coisa que tem funcionado bem. Aqui, ai, lindíssimo, né, gente? Eu fico apaixonada por isso aqui, fica tão lindo. Como eu estou falando do fichário, a A-Craft, na época que me mandou esse fichário, também me mandou essa caixa de fichas aqui. Os dois são da linha Note, lá da A-Craft. E essa caixa aqui é para você organizar as suas fichas, se você não tiver o fichário ou não quiser colocar no fichário. Aqui também tem alguns refis, né, de fichas. E agora, vamos aqui para essa parte, que é basicamente o meu cenário, né, de gravação, de story, de vídeo, porque eu sempre uso esse fundinho aqui, eu acho bem fofo. E eu vou começar falando sobre esse organizador aqui de pochete, né, de bloco adesivo, que eu comprei na Shen, também. Foi bem baratinho, gente. Só que como ele é muito frágil, ele é, assim, um acrílico, ele veio quebrado. Ele não sustentou, né, o caminho da China até aqui. Então, assim, não é que eu não indique, porque ele é bem barato, mas corre o risco de você comprar e ele vir quebrado. Eu vou ver se eu acho a referência dele para deixar aqui no vídeo. Esses porta-canetas aqui são todos da Shopee. Se eu não me engano, foi R$ 9,90 cada um, ou R$ 10,00 cada um. Ele é parecido com o organizador duplo que eu tenho lá na mesinha do meu quarto, né, eu até mostrei para vocês. E eu, inclusive, comentei que eu gosto muito desse estilo de organizador na vertical. Eu acho que fica esteticamente bonito e organizado. E aqui nesse organizador eu deixo as canetas e marcadores que eu mais utilizo aqui na minha rotina de estudo. Nesse cantinho eu gosto de deixar as canetas em gel, as canetas que eu utilizo para fazer resumo. Deixo aquelas canetas pretas em gel que eu até mostrei lá embaixo para vocês, né, da Pentel e da Pilot. Eu sou muito fã dessas canetas, elas são uma delícia para escrever. Aqui eu tenho alguns marcadores que eu comprei na Shopee, numa papelaria japonesa dessas aí da Shopee. Foi internacional, demorou para caramba para chegar. E assim, são baratinhas, são bonitinhas, mas nada demais também. Eu procurei... Esse aqui é bom. Esse aqui é muito bom, gente. Esse marcador aqui, eu não sei a marca dele, só vem escrito assim, mas eu procurei na Shopee. E eu gostei muito dele, a tinta dele dura muito e ela é muito bem pigmentada. Até fiz um teste aqui nesse bloquinho para vocês terem uma noção de como as cores são vibrantes. E ela também é ponta dupla, tem essa ponta mais fina desse lado e a ponta chanfrada de marca-texto do outro lado, né, gente? Eu gostei muito dele, ele foi bem baratinho também. E eu deixei o link dele lá no meu Instagram, no Destaque Links. Passando para cá, tenho mais canetas. Nesse organizador aqui eu costumo deixar minhas canetas esferográficas. Eu gosto muito dessa aqui, esse modelo Spiro da CIS. Eu gosto muito, a ponta é bem fininha, é bem gostosa de escrever. Tenho essas também que são o modelo BPX da CIS, também são ótimas. E essas aqui que são da New Pen, são maravilhosas também. Tem a ponta bem fininha e elas têm cheirinho, gente. Elas são muito gostosas e muito nostálgicas. Porque caneta com cheirinho é muito nostálgico, né, gente? Me lembra muito minha época de infância, assim, de ensino fundamental e tudo mais. Para cá, eu tenho algumas opções de marca-textos. E eu vou dar uma atenção especial para esses aqui, que são as canetinhas da Faber-Castell. Não são bem marca-textos, né? São canetinhas, uma ponta bem fininha. Mas eu deixo elas como indicação para quem, assim como eu, não gosta de caneta que vaza para a folha de trás. Então, se você usa vadmeco, caderno de lei seca ou um livro que tem uma folha muito fina, isso aqui serve muito para você marcar e não passar a tinta para a folha de trás. Porque a tinta delas é bem suave. E como elas têm a ponta fininha, não passa muita tinta. Então, eu gosto bastante para fazer marcações desse tipo. Passando para cá, gente. Primeiro, não é item de papelaria, mas eu tenho que falar. Todo mundo pergunta de onde que é essa mini luminária amarela aqui. Ela é lá do Imaginário, igual a minha arvorezinha que eu tenho lá na outra mesa de estudos. A luz dela não é muito forte, gente. Ela é carrega por USB, mas a luz dela não é muito forte, tá? Ela é mais, assim, um item decorativo mesmo. E aqui é tipo um porta-treco. Então, eu posso guardar as coisas aqui em cima também, tranquilamente. Mas vamos para o que interessa, que é esse organizador aqui. Maravilhoso, que eu comprei lá na Shopee também, gente. Eu estava sentindo muita necessidade de ter um organizador grande aqui em cima. Por conta da quantidade de canetas que eu deixo aqui, né? Muito refil de caneta, muito marcatexto. Então, eu precisava de um espaço grande. E eu tinha comprado esse reloginho aqui na Shopee, justamente porque eu vi uma menina que tinha um organizador como esse e usava ele para botar também o reloginho. Então, eu queria o igual. Ele vem com duas gavetas e eu guardo vários post-its aqui, né? E dá para ver que tem bastante. Aqui embaixo também tem mais post-its, marca-página, cima-note, muita coisa. Eu deixo também outros materiais que eu uso com frequência. Aqui tem mais marcadores de páginas, gente. Tem muito marcador de páginas. Aqui tem uma cola em bastão. Sempre útil, né? Tenho aqui também essa borracha aqui da Sis, que nessa ponta é borracha. E desse lado é apontador. Acho genial isso aqui. Tem esse bloquinho de notas aqui, que geralmente eu uso quando eu faço algum rascunho, né? Estou fazendo rascunho para vídeo. Eu uso muito esse bloquinho. Essa régua aqui que também, toda vez que eu gravo algum conteúdo, ela chama muita atenção, né? Eu uso muito ela no planner para fazer as bolinhas do checklist. Essa régua aqui é lá da Metapapelaria. Gosto muito. Tem aqui uma velinha que já está bem queimadinha, mas ela é muito cheirosa. E a partir daqui eu vou precisar narrar esse vídeo, porque eu não reparei que a bateria do microfone acabou e eu continuei falando. Mas em resumo, eu estava mostrando aí alguns dos estoques de marcadores de texto que eu tenho. Geralmente são recebidos, que eu ganho, né? Por conta do perfil no Instagram. Passando agora para a segunda parte que mais interessa a vocês, que são os planners. Eu estou mostrando aí dois planners que eu utilizo. Esse primeiro de bolinha é lá da Craft. Ele é um modelo chamado White O. Não sei se eu estou falando certo, mas enfim. Eu prefiro esses modelos de planner com espiral, porque eu acho bem mais confortável de escrever. Eu gosto de ficar dobrando, né? Caderno, planner, enfim. Para escrever com ele dobrado, para mim é mais confortável. E gente, esse planner da Craft, ele é uma verdadeira obra de arte. Ele é lindíssimo. Esse modelo é não datado, o que eu gosto muito também, porque te dá mais liberdade. Às vezes a gente acaba comprando um planner e não usando, porque comprou outro, ou porque ganhou, ou enfim. E quando o planner é não datado, isso facilita você a utilizar esse planner no ano seguinte, se você quiser. Aí eu já fiz a minha planejamento de janeiro, né? Já fiz ali a minha visão mensal de janeiro. E ao longo das semanas eu vou fazendo meu planejamento semanal. Esse segundo planner que eu estou mostrando é o planner Duo, lá da papelaria produtiva. Eu já mostrei esse planner em um outro vídeo aqui, vocês amaram. E realmente ele é o meu xodó, gente. O modelo se chama Planner Duo, justamente porque de um lado ele tem a visualização semanal, e do outro lado ele tem a visualização mensal. E isso já te economiza bastante, porque além dele ser lindo e ser bem diferentão nesse formato horizontal, a papelaria produtiva faz planners, agendas e outros itens personalizáveis. Olha aí a parte da visualização mensal bem espaçosa. Ainda tem essas folhas aí atrás para você fazer algumas anotações. E eu acho que a parte da visualização semanal também não deixa a desejar, ela é muito espaçosa. Eu comecei a utilizar no final do ano passado, mas ainda estou com bastante espaço para fazer minhas anotações e planejamentos para esse ano. Enfim, gente, tentei mostrar aqui hoje para vocês o máximo de itens que eu consegui. Talvez eu precise fazer uma parte 2 para esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Todos os itens que eu possuo, cupom de desconto, eu deixo aqui na descrição do vídeo. E na descrição eu também deixei a indicação de alguns sites que vocês possam encontrar itens de papelaria com um bom preço. Não esquece de se inscrever no canal antes de sair desse vídeo e ativar as notificações para sempre receber meus conteúdos. Já aproveita e me segue nas minhas outras redes sociais, onde eu estou sempre compartilhando a minha rotina de estudos e trazendo também muitas indicações de itens de papelaria e itens de decoração para o seu cantinho de estudos. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.